Você sabe o que propõe o PL 1904, amplamente discutido, debatido nesse país nos últimos dias? Bom, vou te explicar. O PL 1904 propõe equiparação do aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. Sim, é isso mesmo. Se uma mulher, uma criança, qualquer pessoa que geste, for estuprada e desse estupro, dessa violência, resultar uma gestação. E essa mulher, essa pessoa, decidir não seguir com essa gestação, que é o mais óbvio, e em caso de crianças, principalmente adolescentes, é o mais recomendado para a preservação da vida dessa mulher. Se ela decidir por um aborto, após 22 semanas, ela será criminalizada, tal qual um homicida. Com pena e qualificação de crime, tipificação de crime, maior do que o seu estuprador. É isso, né? O nosso algoz com penas mais suaves, podendo cometer várias outras violências como essa. Mulheres tendo que escolher entre a maternidade compulsória ou estar criminalizada, presa. Além de ter que lidar com toda a devastação física e emocional que um estupro pode causar a uma pessoa. Isso é um escárnio contra a vida das mulheres, contra a vida das pessoas que gestam, contra as crianças deste país, que são vítimas diariamente de abusos cometidos dentro de suas próprias casas. bancadas políticas que deveriam estar pensando na proteção das mulheres, estão pensando na criminalização das vítimas. Eu sou mãe de três meninas, eu sou mulher, eu sou feminista, eu sou profissional do SUS. Estou aqui, como secretária de mulheres do PCdoB em Viana, para dizer que a nossa posição é de completa aversão a isso que está acontecendo. De completa tristeza, mas também de muita força. Porque juntos e juntas podemos derrubar não só a SPL, como várias outras coisas nessa sociedade que tentam ceifar as nossas vidas e a nossa dignidade. Então esse é o posicionamento do PCdoB Viana, esse é o meu posicionamento pessoal, Stephanie Laporte, mãe de três meninas. Que esse absurdo não passe, que esse absurdo seja enterrado e que toda essa energia voltada para criminalizar vítimas de estupro, porque no final das contas é sobre isso, seja usada para a construção de uma sociedade mais justa e segura em um país que estupra uma pessoa a cada oito minutos. Obrigada.